Oi, meus queridos, tudo bem? A receita de hoje é esse pão português recheado, dois modelinhos, hum, olha, tá vendo? Recheado com cobertura de calabresa, outro recheado, uma delícia, gente, vocês não tem ideia da gostosura que é esse pão português recheado. Já clica no gostei e vamos para o vídeo. 500 gramas de farinha de trigo, 10 gramas de fermento seco, vamos misturar bem. 30 gramas de açúcar, uma colherzinha de café de sal, um ovo, mais uma clara, a outra gema eu vou usar depois. 80 gramas de óleo, 200 gramas de água, vou acrescentando aos poucos. A quantidade de água vai depender da textura da farinha, do tamanho dos ovos. Você precisa sovar essa massa até ela ficar lisinha, à mão, ou na batedeira planetária, vou acrescentar 100 gramas de azeitonas. Vou misturar essa massa e dar mais uma sovadinha. Coloquei pouquíssimo sal, porque os ingredientes do recheio já são muito salgados. Espalhar um pouco de óleo aqui na bancada. Aqui na minha farinha de trigo, 200 gramas de água foi o suficiente. Com a sua ajuda, em breve o canal chegará a 7 mil inscritos. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um gostei, para fortalecer o canal. Não paga nada, mas vai me ajudar bastante. E me fala qual é a sua cidade, para a gente mandar um abraço. Esperar essa massa descansar por 10 minutos. Se essa é a primeira vez que você vê meu canal, você pode se inscrever, para não perder minhas outras receitas. Vou espalhar um pouco de requeijão. Vou pôr um pouco de mussarela. Picadinha. Calabresa. Um pouco de cebola. Se não gostar de cebola, não coloque. Coloca na forma untada com margarina ou com papel manteiga. Esse aqui, eu estou fazendo ele diferente, tá? Estou colocando aqui, umas coisinhas por cima. Vou esperar eles descansarem por 15 minutos. Depois de 15 minutos, eu vou passar gema, vou pincelar gema, aquela gema que sobrou. Você pode avaliar meu vídeo curtindo e deixando um comentário. Vou dar uma cortadinha com a Juliette, ó. Se você assistiu o meu vídeo até agora, pode me ajudar a crescer se inscrevendo no meu canal. E aí, eu vou fazer o meu vídeo até agora. Esse aqui eu não vou cortar, porque eu fiz diferente, né? Coloquei as calabresas picadinhas aqui em cima, né? Então, esse eu não vou cortar, tá? Farinha de trigo aqui em cima, ó. Vou levar no forno a 180, entre 35 e 40 minutos. Depende do forno de cada um. Muito bom, gente. Uma delícia. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigada. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.